Olá meninas, sejam bem-vindas mais uma vez aqui ao canal, espero que esteja tudo bem com vocês. Temos uma participação especial, a Kira, não é? A Kira nunca mais aparece aqui no canal, então ela vai ficar por aqui porque eu estou a gravar no meu quarto, então vamos embora. Hoje eu trago-vos o vídeo de prendinhas do meu aniversário, para quem não sabe foi dia 6 de junho, e então eu hoje trago-vos o vídeo que eu acho que vocês gostam muito de assistir também. E então é isso, vamos lá passar a mostrar as coisinhas, senão esse vídeo vai ficar muito louco. Vou mostrar a vocês as minhas coisinhas que eu já mostrei em vídeos anteriores, mas eu vou incluir aqui como prendinhas do aniversário, porque foi para isso mesmo. E vou começar a mostrar a vocês a paleta de chocolate bar, não me vou adiantar muito, porque vocês já viram. Eu vou deixar por aqui o vídeo para vocês verem, porque eu já mostrei noutros vídeos, não é? E então eu continuo a achar que ela não cheira a chocolate. Diguem o que vocês quiserem, mas ela não cheira a chocolate. Ela tem um cheiro, mas não é chocolate. Mas pronto, tenho aqui, eu tenho utilizado essa paleta imenso, imenso. Depois, outra coisa que eu também comprei foi o batom da MAC, o Angel, que eu também já mostrei a vocês e eu vou fazer um vídeo porque já cheguei o réplica desse batom para eu fazer as comparações e mostrar a vocês as diferenças e tudo mais, portanto, aguardem esse vídeo. Depois, outra coisa que eu também vou incluir aqui em prendas de aniversário, porque cheguei quase no dia, foi esse batom aqui, ele é a réplica da MAC, da coleção da Rihanna, Riri. Este aqui é o Talk That Talk, mas quem conhece o batom sabe que ele não é desta cor. Mas eu vou deixar também o vídeo aqui no lado para vocês clicarem e verem as comparações que eu fiz, onde recebi. Agora vou passar ofertas mesmo de outras pessoas para mim. Como vocês podem ver aqui atrás de mim, eu recebi coisinhas da EatStyle, da Parfois e do Boticário e eu já vou mostrar a vocês. Da EatStyle, eu recebi um batonzinho que eu ainda não tinha nada da EatStyle, portanto, vai ser ótimo para eu gostar. Esse aqui é o Rosé Tour Lipstick, que vem, a embalagenzinha dele é assim, é bem grande até. E a cor dele é esta. Depois eu mostro imagens aí mais aproximadas. Depois, da Parfois, eu adorei a embalagenzinha, toda fofinha, quadradinha, com o lecinho aqui. E eu recebi uns brancos super fofinhos, como eu gosto, que eu agora estou nessa vibe de brancos mais pequeninucos, como estes aqui. São bem bonitinhos, têm tons verdes e pêssego. Também super bonitinhos e eu amei. Depois, passando a coisinhas do Boticário, o meu namorado é que me ofereceu as coisinhas. E então eu vou contar a vocês aqui a história, muito engraçada, das prendinhas. Então o meu namorado foi lá ao Boticário, tentar ver se tem alguma coisinha para mim. E então a Rita, que trabalha lá no Boticário, e que eu já fiz um vídeo a falar sobre a minha ida ao Boticário e tudo mais, e eu vou deixar também alguns por aqui, se vocês quiserem ir assistir. A Rita, super querida, viu o Lugo lá, conheceu e foi lá falar com ele. Não é? Perguntar se ele procurava alguma coisa de especial e tudo mais. E como ela sabia que ele era o meu namorado, então ela aconselhou algumas coisinhas. E eu tenho que agradecer uma vez mais à Rita, porque se não fosse ela, eu não sei. Eu não sei. Ela acabou por me trazer algumas coisinhas e uma delas foi esta necessaire aqui, que ela é bem grandinha, já a utilizei. Ela é assim, permeável, que é a ótima para levar para a praia, porque não entra areia. Porque ela tem esse plásticozinho impermeável aqui a proteger. E ela por dentro é assim, bem grandona, muito grande mesmo. Ela cabe imensas coisas. Vem aqui a dizer Boticário, portanto eu aconselho muito a vocês, se passarem lá no Boticário e quiserem, tiverem para comprar, que comprem, porque realmente vale muito a pena, pelo tamanho, pela qualidade, e porque vocês podem levar agora para a praia, porque não vos vai sujar de areia, tenho a certeza. Depois a Rita mostrou uns produtinhos novos agora, que é a linha de praia. Qual é a tua praia? Acho que é assim que se chama. E então ela acabou por mostrar a ele os produtos e ela acabou por comprar a linha completa. Portanto, eu vou mostrar a vocês aqui agora, os produtinhos todos. São uns 4 produtos, a linha é composta por esses 4 produtos. E eu vou começar por mostrar a vocês esse aqui, que é o gel de banho, o sabonete líquido. Exatamente, as embalagens são super fofinhas, como vocês estão a ver. Muito bonitas, bem diferentes e todas elas têm assim uma cor diferente, uma embalagem bem diferente. Exatamente por isso mesmo, qual é a tua praia, não é? Então, eu já utilizei este sabonete líquido, gente, e é sério. Eu ontem fui lá ao Pai Atlântico, passei pelo Boticário. Por sorte, a Rita estava lá a trabalhar e eu fui lá até com ela e eu disse Rita, aqueles produtos são fantásticos. O sabonete líquido eu tenho utilizado sempre, desde que eu recebi. E é sério, eu tenho que parar de usar, porque senão chega o verão e eu já não tenho os produtos para usar. E é uma chatice. Porque realmente, a sério, gente, esses produtos aqui valem euro. O cheiro é fantástico. Depois trouxe-me também o creme para mãos, que também é uma embalagem assim super fofinha. E como vocês podem ver, as embalagens são diferentes, como eu vos disse. E então, eles todos têm o mesmo cheiro, o mesmo aroma. É um cheiro assim tão fresquinho. A sério, gente, vamos mesmo lembrar o verão. Eu adoro esse cheiro, a sério. Eu até comentei com o meu nome, na verdade, e com a Rita, que se me dissessem para escolher entre a lenha, esta lenha e a do açaí, eu não iria saber qual dos dios é que eu queria. Porque, sim, vocês sabem que eu sou doida pela linha de açaí. Não é devido para ninguém, vocês sabem disso. E se eu estou a dizer que era muito difícil eu escolher entre esta e a do açaí, já estão a ver que a coisa é boa. A coisa é boa. Foi uma curiosidade acerca desse creme de mãos. A Rita falou comigo, teve-me a explicar mais ou menos a lenha e tudo mais. E ela disse que, a formadora dela, disse que este creme de mãos é ideal para tirar cheiros. Por exemplo, vocês comem uma laranja. Vou dar um exemplo da laranja, porque é aquele que fica mais entranhado nas mãos, né? Vocês comem uma laranja, lavam as mãos e continuam com aquele cheiro da laranja. Então, eu acho que se vocês passarem o creme de mãos dessa linha, qual é a tua praia? Avião. O que era um vídeo da Verónica, sempre tem um afião. É sério. Vocês passam o creme na mão e parece que o cheiro dissipa-se. Fica, disfarça o cheiro, percebem? Portanto, eu ainda não testei essa curiosidade, mas eu vou testar e depois eu conto para vocês. Se resulta, eu não. A seguir, vem esta embalagem aqui, super bonita. Para mim, eu acho que é a mais bonita delas todas. Que é este Sunset Lindy 5, que vocês estão a ver. Todas elas dizem qual é a tua praia. Então, um boião daqueles de creme hidratante de corpo normal. Só que a embalagem é assim. E ela é uma doção hidratante corporal iluminadora. Portanto, é excelente agora para o verão, porque a pele vai estar mais bronzeada. E então, quando vocês colocarem este hidratante no vosso corpo, ele vai-vos dar um brilho sensacional. Porque ele tem uma espécie de micro glitters nele. E eu vou deixar um trechozinho aqui a passar para vocês verem. A Sergent é fantástica. Eu aconselho vivamente a vocês, se tiverem um buticar perto da vossa casa, vocês que vaiem lá à loja. Nem que seja só para cheirar, porque eu tenho a certeza absoluta que vocês vão querer levar. Nem que sejam eu um produtinho desta linha, porque realmente vale mesmo muito a pena. Cheira super, super bom. E por fim, da linha, ele trouxe-me esta água de banho, que a Sergent, é como se fosse um body mist. Também a embalagem é super bonita. Esta aqui, também é parecida à outra. Eu vou até comparar. Só que esta é mais para o rouge e esta é mais para o som-set mesmo. Aquele pôr-de-sol lindo, maravilhoso. Então é este body mist. Ele vem com a tampinha e vem com o borrifador, que vocês depois colocam. Este ainda não utilizei, mas... É como eu disse, eu estou a tentar preparar umas coisinhas para chegar ao verão e poder usar e abusar deles. Porque a Sergent, o cheiro é... Eu não tenho palavras mesmo para descobrir este cheiro. O cheiro é fantástico. A Sergent, ou seja, eu volto a dizer, isso não é publicidade ou buticar, nem nada que se pareça. Eu simplesmente adoro, adorei as coisas. Essa linha é fantástica. Vocês, a sério, vocês que visitem o buticar e que peçam para, ao menos, cheirar, colocar na mão, ou qualquer coisa assim, para vocês poderem sentir o cheiro. Porque eu tenho a certeza absoluta que vocês vão querer comprar alguma coisinha. De certeza. Por fim, eu recebi também, que foi, assim, digamos que uma oferta da minha mãe, mas eu é que escolhi. Que foi essa mala aqui, linda, 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 linda. Ela é neste estilo, assim, mais... Eu não sei como é que se chama esse estilo, mas é, assim, mais... Bicute, faz-me lembrar um barco. Tem a alça, assim, mais cortinha. Ela é num tom nude, um rosa nude, super bonitinho. A parte de trás dela é assim, também, bem simples. Ela abre aqui e dentro veio mais uma bolsinha. A Sergent. Eu vou-vos dizer o preço. Ela custou apenas 15 euros. E, basicamente, a minha mãe deu 15 euros por duas bolsas. Vem esta aqui dentro. Estou a destruir aqui o cenário, mas pronto. Vem esta aqui dentro dela, que ela é assim, simplesinha. Tem essas duas alcinhas aqui, que a gente pode estar a colocar e usar mesmo com uma bolsa daquelas mais pequeninas. Porque a alça é dessa cor. Ou, se a gente não quiser, pode também estar a colocar aqui e fazer a alça maiorzinha. Ela por dentro é, assim, bem grandalhona, como vocês estão a ver. Cabe imensa coisa aqui dentro. E eu adoro essas bolsas, assim, que têm a alça mais cortinha. E que são, assim, mais molenguinhas. E essa não é nem tão dura, nem tão molenga. Portanto, é na medida ideal. Eu adoro essas bolsas, assim, em sério. Eu quando havia... Mãe, por favor, compra-me uma bolsa porque eu adoro. Eu gostei mesmo de dela. Então, ela é assim. Bem, esta dentro. Portanto, 15 euros por duas bolsas, gente. Fantástico, fantástico. É daqueles negócios que... Que as mulheres adoram, não é? Não sei o que mais é que a gente quer mais. Não sei mais o que é que a gente quer mais. É o que faz não gravar vídeos há muito tempo, gente. É, dane-se. Entre o que eu estou a ver pintar o cabelo. Não sei se aí vai aparecer alguma coisa de jeito, mas pronto. Eu estou com as extensões, como vocês estão a ver. Por isso é que o meu cabelo está, assim, enorme. Enormesco. Mas a cor é basicamente a mesma. Ficou bem disfarçado. Foi a cor vermelho jaspe da Bellady. E foi isso, meninas. As comprinhas... Comprinhas não. Brandinhas de aniversário. O vídeo está terminado. Foram só essas coisinhas. Também recebi algo money money, não é? Mas... É isso, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vocês deixem-me aqui abaixo nos comentários as vossas datas de aniversário. Se vocês já fizeram. Se vão fazer. O que é que vocês gostavam de receber. Não é? Que eu sou muito curiosa para saber essas coisas. Não se esqueçam de visitar a página do Facebook. O Instagram. O blog. E subscrever o canal se não és subscrito. Clicar no gosto. Partilhar o vídeo. Essas coisas todas que a gente já sabe. E para quem se pergunta do meu kimono. Lindo, maravilhoso. Ele não é um kimono. É... É um... Um roi-pão. Opa. Opa. Aqueles de verão, sabe? Mas eu vou mostrar a vocês. Ó. Ele é assim... Lindo. Maravilhoso. E eu decidi utilizar porque ele passa-se bem por um kimono. Eu não tenho nenhum. Gostava de ter. Portanto... Se me quiseres oferecer, podes-me oferecer. Não é? Eu não digo que não. Mas pronto. Não é um kimono mesmo. É só um robo de pão. E não sei onde é que vocês podem encontrar-se. Né? Sabe-se lá se vocês querem andar do roi-pão na rua. Porque disfarça. Digam lá se não disfarça. Parece mesmo, né? Parece mesmo. Então é isso, meninas. A gente vê-se no próximo vídeo. Mil beijinhos. Sejam felizes. E... Tchau, tchau. Tchau.